Noteg de volta e galera, Soares vai ficar, parece que a novela foi resolvida, Grêmio conseguiu reverter a situação e o jogador não fará corpo mole. Vamos falar sobre tudo isso hoje, né, isso aqui é de um corte do Noteg Talks, falamos bastante sobre a situação do Soares, o porquê que ele vai ficar, até quando ele vai ficar, quais as condições, tudo certinho. Mas antes eu quero falar de uma coisinha muito interessante aqui, gurizada, H8TV, o que que é o H8TV Noteg? Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse aparelhinho, uma coisa mais linda que aparece aqui pra vocês na tela, é um aparelhinho simples, pequeno, mas que é muito poderoso pra tu assistir qualquer jogo de futebol, filme, série, tudo que tu tem direito aí de assistir. Lembrando que ele é 4K, ele é o mais poderoso hoje e tu tem acesso vitalício, tu paga apenas uma vez e tu tem acesso vitalício. Tem conexão aqui pra internet, tem conexão HDMI, claro, a conexão aqui de energia. Mano, é um aparelho que tu não vai te arrepender, que tu vai ter acesso sempre, é vitalício. Então entra em contato, tem o link aqui no primeiro comentário fixado, vai lá e adquire teu aparelho, H8TV, que tu não vai te arrepender, tá? Consegue ver os jogos do Tricolor e de todos os campeonatos que tu quiser do mundo inteiro, é lá na H8TV. Vai lá, primeiro link, comentário fixado, faz a boa que eu recomendo e indico. Tem TV 4K? Vai rodar. Ah, tem uma TV de tubo? Vai rodar. Só, claro, né, tem que ter adaptador ali pra conectar, mas ele entra em qualquer TV, é só tu conectar o cabo. Ah, Noteg, mas a minha TV não tem HDMI. Cara, pega o adaptador que vai funcionar. Mas, hoje em dia, qualquer monitor TV tem HDMI, então tu vai conectar e vai funcionar, beleza? Bora pro vídeo, bora falar então de Luizito Soares. Vamos começar falando hoje, é o assunto do momento, é o assunto que todos querem saber, a novela que nunca tem fim, mas que parece que tem um fim agora, que é de Luizito Gênio Soares, como diz o Faridão, né? Luizito Soares, parece que essa novela terá, de fato, um fim agora, gurizada. Por quê? Porque, na verdade, tivemos um novo capítulo, onde nos bastidores já se tem aí a permanência de Soares, pelo menos até o final do ano, até o final deste ano. O Grêmio já trabalha com a permanência de Luiz Soares até o final deste ano, até dezembro. Por quê? Porque os americanos, eles não querem pagar o valor estipulado aí pelo Grêmio, né? Que é entre 15 a 20 milhões de dólares. O Soares deve ser o grande titular contra o Flamengo na quarta-feira. E o Soares, a gente sabe, ele não faz corpo mole. Enquanto ele estiver aqui, ele vai jogar, ele vai honrar. E com Soares no time, a gente pode ser campeão da Copa do Brasil e também do Brasileirão. Essa notícia, eu quero, antes de passar a palavra para o Filipão, eu quero dizer para cada um que está assistindo aqui no Tag Talks, eu quero avisar vocês, gurizada. Vamos apoiar, não me vem vaiar o cara, pelo amor de Deus, porque a nossa torcida, uma parcela, é muito chata, cara. É muito chata. Porra, ele vai ficar pronto, irmão. Ele vai ficar isso que a gente queria. Vai ficar, vai jogar até o final do ano. Ele podia ir embora agora, não vai embora agora. Vai ficar até o final do ano. Vai jogar futebol, vai ajudar o Grêmio. Então vamos apoiar Luizito Soares. Vamos apoiar Luizito Soares. Ah, mas ele não quer ficar, ele isso, ele é aquilo, é mercenário. Irmão, ele é profissional. E ele vai ficar até o final do ano. Vai ser jogador do Grêmio até o final do ano. Então vamos apoiar ele. Por quê? Com o apoio, com o incentivo, ele vai dar tudo de si, como ele sempre deu. Né, Filipão? Com certeza, no Tag. Cara, não adianta. O Grêmio é um com o Soares e a outro, sim, o Soares. Né? É um momento de decisão. Eu acredito que, na verdade, esse negócio de vaiar, no Tag, esse negócio de vaiar, é uma bolinha do Twitter ali que fala que vai acontecer. Que, na verdade, isso é uma bolha que nem existe. Entendeu? Essa galera não vai vaiar. O Grêmio, de verdade, jamais vai fazer isso. Você que chega ao extremo de um Thiago Santos, por exemplo, exageradamente, várias vezes, o Grêmio está estressa e pronto. Mas eu duvido, jamais, até porque é uma decisão muito importante contra o Flamengo. E eu tenho certeza, no Tag, que a gente, cara, a gente vai vir firme, a gente vai vir forte, cara. A gente vai vir forte nessa decisão. É o melhor momento pra essa decisão, inclusive, depois de tantas coisas, tanta coisa cercando o Grêmio, eu acho que é um momento bom pra gente enfrentar o Flamengo, no Tag. E que bom que essa informação veio hoje, que ele não vai mais pro... Né? Não tá confirmado 100% ainda, mas acreditamos que ele não vai mais, vai ficar conosco até o final do ano, né, no Tag? Exatamente, mano. E outra, né? E outra, o Flamengo não está numa boa fase, tá? Hoje eu até tava falando com o Dedeco, mano, que é um cara que em breve estará no Papo Copeiro. Se Deus quiser, se tudo der certo, ele deve estar no Papo Copeiro em breve. E ele falou, cara, que ele não tá confiante no Flamengo. Ele disse que... Bah, cara. Ele não falou bah, né? Porque ele é carioca. Ele é carioca. É, ele disse que... Pô, o Flamengo vai... Vai, mano, vai perder pro Grêmio, mano. Que o Grêmio vai passar o carro, que o Flamengo tá numa fase ruim, que esse é o melhor momento pro Grêmio enfrentar o Flamengo. É o melhor momento. Porque ele tá... Mano, ele tá totalmente... Realmente, mano, ele tá totalmente desiludido. Tá falando que, bah, olha, não vai dar certo, o Flamengo vai perder. E isso que ele é flamenguista ferrenho. Eu nunca vi ele falar isso. Eu nunca vi o... Até porque a gente sabe como é a torcida do Flamengo. É chata, mano. É chata. Sempre eles são os mais piques, eles são os melhores e isso. E ele me falou, irmão, esquece. O Flamengo vai perder pro Grêmio, mano. Esse confronto aí vai ser bem difícil. O São Paulo destruiu o Flamengo. O cara tá perdidinho. Então, é o grande momento pro Grêmio passar... Mano, passou pelo Flamengo, eu acho que é campeão, velho. Não, daí... Cara, quanto à América, já foi um jogo ali que o Flamengo jogou agora recentemente e não jogou nada, velho. Não jogou nada, tá? Não jogou nada. Então, cara, é um... Por isso que eu falo. É um momento bom, cara. Ainda mais confirmando o Luizito. E o Luizito, velho, ele vai querer mostrar... Ah, já que eu vou dar sangue nessa porcaria também. Tá ligado? Eu acho que ele vai dar o sangue nesse jogo. E, cara, é uma grande... Cara, é uma grande oportunidade que a gente tem aí. O Grêmio vai com o time de... Tu já sabe qual que é o possível time do Grêmio aí, não tá aqui? Cara, eu acho... Deve ter alguma coisa, mas ainda 100% confirmado não tem, né? É. Eu tô acreditando que o Ferreira é titular nesse jogo ou o Renato vai botar durante o jogo também? Vai manter o mesmo... Pois é, cara. Eu não sei se ele já vai colocar o Ferreira de titular, não. Não. O que eu fiquei sabendo é que no treino ele tá indo muito bem, Ferreira e Soares, né? Pois é. Parece que treinaram juntos ali. Tavam bem. Exatamente. Então, de repente, poderemos ter Ferreira e Soares junto, né? Então, eu gostaria, cara. Realmente. De verdade. Eu tô achando que o Ferreira é entrando muito bem, mano. É, o Renato... Porque o Renato agora tem entrado muito bem, mano. O Renato, historicamente, nas passagens do Grêmio, ele gosta de ter um cara pra mudar o jogo, né? E ele até falou sobre, ah, pegar os caras mais cansados. Realmente. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei se o Renato também vai tão pra cima, assim, do Flamengo de cara. Mas, cara, é um jogo interessante aí. Vamos ver. Eu tô empolgado, Nortel. Eu tô empolgado. E vamos tá lá, né, Filipe? Vamos tá lá, Grêmio e Flamengo. Vamos tá lá daquele jeito, mano. Eu tô muito ansioso. Faz tempo que eu não vou no jogo do Grêmio, velho. Pois é. Olha, eu não lembro. Eu não lembro o último jogo do Grêmio que eu fui, cara. Não lembro mesmo. Eu não lembro, velho. Pois é. Não, não tô louco. Não lembro se a gente foi junto. A gente foi junto? Foi junto. Foi Grêmio e Cruzeiro. Foi. Grêmio e Cruzeiro? É, na Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ah, foi barra, mano. Já faz um tempinho, né? Quase um tempinho. Já faz um tempinho. É, então vamos instalar Grêmio e Flamengo e vamos ver o Luizito Soares marcando gol nesses mulambos. É isso que eu quero, mano. É isso que eu... É esse Grêmio que eu quero, mano. Ferrando com o Flamengo. Ferrando com o time que vier de vermelho. É esse que eu quero. E chega. Cara, chega, né, velho. A gente tem que ganhar do Flamengo. Chega, tá? Tá estressante, tá cansativo já. Ninguém... Tipo, cara, é uma questão de honra. Nós temos que vencer o Flamengo. Então, cara, é o momento. Tem que ser agora. Tem que ser... Cara, eu tô confiante. Tomara que essa confiança não vire frustração. É, eu tô... Mano, eu tô confiante. Eu tô confiante a fuma, mano. Acho que o Grêmio vai muito pra cima deles. E o Renato tá com nojo do Flamengo, né, mano? Nunca ganha, velho. Vai ter que ser agora, mano. E digo mais. Depois de Grêmio e Flamengo na semifinal da Libertadores América, não houve um Grêmio e Flamengo tão importante como esse, cara. Não, não. Os outros tudo foi... Tá ligado? Ah... Esse aqui na semifinal da Copa do Brasil é o mais importante. Então, esse aqui tem que ser a nossa vingança. Esse aí tem que ser o jogo da nossa vingança. E aí E aí E aí